Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Filhote de Dilophosaurus. Estou aqui com um grupinho pequeno, ainda tem outros Dilophosaurus perdidos por aí, para se integrar aqui. A família agora a gente vai lá descer para tomar água, mas a gente tem que cuidar, porque o servidor está muito, muito lotado. Tem mais ou menos 180 pessoas, então a qualquer momento a gente pode dar de cara aí com o Predador. Então vamos cuidar, né? Deixa eu seguir reto aqui, ó. Ali na frente tem o laguinho, então a gente pode tomar água lá, ó. Aqui está a nossa mãe que está nos acompanhando. Vamos seguir aqui, ó. Para quem não sabe o servidor que eu jogo é o Isla... Só que esse aqui é muito lagado, vocês podem ver até meu ping aqui. Geralmente eu jogo no Rising que meu ping fica em 350, até mais fácil. Mas para quem quiser aí eu recomendo o Rising, galera, que é um bom servidor de realismo. Aqui não é tanto realismo, aqui é o Survival mesmo. Então a gente pode ver grupinhos aí de dinossauros, mas geralmente aqui eles tentam manter o realismo. Então a gente vai ter que se cuidar. Cadê o outro de Lofossauri que estava junto com o nosso? Porque tinha mais um filhote, eu acho que ele se perdeu. Ou ficou lá para cima mesmo. Enquanto a gente vai tomar água aqui. Beleza, então. E ali na frente a gente tem que cuidar por causa, né, dos Predadores. Como está cheio aqui o servidor, a gente pode dar de cara com eles a qualquer momento. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. A mãe está dando umas paradas aqui, olha para o lado, para de novo. Vamos correr, galera. A gente tem umas lagartixinhas aqui pequenas. A gente está também com 0,54 de 65. Então ainda falta bastante para a gente poder upar aí para chegar na fase juvenil pelo menos. Se bem que a gente está na fase juvenil, mas é aquela fase inicial, né. Ainda falta muito para a gente ficar na adulta. No caso, a juvenil adulta. E agora eu me perdi. Ah, lá estão eles. O cara que tinha me perdido. Ah, não me deixe para trás. Vamos correr aqui. Aí, ó. Aí, ele veio me encontrar, né. Enquanto isso, a mãe foi lá na frente, nos deixando para trás. Vamos seguir aqui reto. É por aqui, ó. Vamos lá, filhotinho. Ali está ela. Vamos lá. Vai, leva a gente. Na verdade, não é uma fêmea, é um macho, né. Eu que estou viajando aqui. É o pai, na verdade. Vocês podem ver porque... Aí, tem gente que me pergunta nos comentários. Ah, como é que a gente pode distinguir aí o macho e a fêmea? Eu sei que são pessoas que recém vão começar aí com o The Isle. Com o The Isle. Tá certo. Com o The Isle. E, opa, ela voltou aqui. Ele voltou aqui, então é o sinal de perigo. Ou ele vai olhar ali. É só vocês olharem aqui a corzinha, galera. Por enquanto, os filhotes, eles sempre nascem fêmeas. Vocês podem ver que a minha cor, ela não é tão chamativa, né. É a cor do macho que é mais chamativa. É assim que a gente pode diferenciar. Opa, acabei descendo aqui. Você pode ver também que está bem amarelo ali, ó. A cabeça. Então, é sinal também que é macho. Porque é as cores chamativas aí do macho. Que é justamente para atrair a fêmea, né, no caso. Isso aí vale para qualquer tipo de animal. Não só dinossauro. Então, os pássaros usam muito isso também. Até para sinalizar perigo quando é o vermelho muito forte. Toma água aqui, que está quase cheia. E como a gente é filhote, vai encher bem rápido. Aí, ó. Pronto. Beleza, então. Vamos lá. Agora eu preciso de comida. Vamos alimentar. Vamos seguir aqui, então. A mãe, ela está correndo muito rápido. Já que ela é uma adulta. Então, a velocidade dela é muito superior à nossa. Ele está patrulhando ali. Está procurando comida. Ele foi lá na frente e voltou agora. Por enquanto, não achamos nada. É um milagre, né. A gente não ter dado de cara com ninguém ainda. Está vindo aqui. E eu já estou sem estamina. Nossa. Como é que eu vou lutar assim? Vamos ir meio que trotando agora. Cadê o outro que estava aqui junto comigo? Deixa eu subir aqui a colina para enxergar melhor. Lá. Ele deve estar... Opa. Encontramos já. Ih, caraca. Tem alguma coisa por aqui. Um giga ali, ó. Eu vou gritar socorro. Socorro, tem um giga aqui. Cadê a mamãe? Cadê o pai, na verdade? Socorro, tem um giga aqui, velho. Está cheio de giga agora. Entramos na floresta dos gigas. E eu estou sem estamina para correr. Nossa, já era, galera. Me perdi. Estou perdido. E aquele giga... Ele vai caçar a gente sem dó nem piedade. Caraca, eu preciso recuperar a estamina. Na moral. Eu estou ouvindo passos. T-Rex! T-Rex! Corre! Aí, ele vazou. Nossa, vocês viram isso? Eu estou sem estamina ainda. Deixa eu me esconder aqui. Eu preciso me esconder. Ai, galera. Corre para cá. Vamos se esconder aqui no matinho. Caraca, vocês viram isso? T-Rex quase pegou a gente. Deixa eu deitar aqui e recuperar. Beleza, vou ficar recuperando aqui. Não dá para ver nada. A gente está mais ou menos escondido. Mas, enquanto eu estou recuperando aqui. Eu vou aguardando. Eu recuperei um pouquinho aqui de estamina. Agora dá para correr um pouquinho melhor, pelo menos. Eu vou indo em direção ao Little T-Rex, velho. O Little T-Rex. Eu achei que ele tinha saído. Nossa. Eu estou com o Little T-Rex. Tá, pelo menos eu estou com o Boost agora, né? Uma coisa boa. Ai, caraca. Galera, que medo, sério. Ele está aqui na frente. Vou deitar para recuperar mais estamina rapidão. Ai, galera. Eu estou perdido. Vocês viram ali? O T-Rex quase me pegou. Tá, eu vou indo agora. O T-Rex passou para lá. A gente vai para esse lado. Ai, galera. Eu sou muito novo ainda. Mas vamos indo. Vamos indo. Eu acho que a minha família está para cá. Porque eu ouvi os gritos de Dilophosaurus. Até por isso eu acho que ele parou de me perseguir. Porque ele escutou os barulhos também. Vamos seguir aqui no meio. Confiante. Será que é aqui? Tá, não posso ir para lá. Porque o Tirannosaurus estava indo para lá. Ainda bem que era um juvenil, né? Então, ele não tem tanta estamina e também não tem tanta força assim quanto o T-Rex adulto. Tá, ok, ok. Fique calmo. Vamos seguir aqui. Pelo menos agora eu acho que eu já passei por ele. Vou continuar procurando. Aí, ó. Encontrei eles já. Conseguiram abater aquele giga que estava lá atrás antes. Aí, ó. Perfeito. Vamos agora só comer. Vamos se alimentar aqui. Pelo menos temos uma carcaça, né? E, caraca, eu não sei se aquele T-Rex vai pegar a gente. Mas eu acho que não. O T-Rex passou para lá, então... Tá tranquilo. Pronto. Recuperei a estamina já. Tudo certo. Bem na hora que eu falei isso, agora... Vou ouvir um grito do dinossauro aqui na frente. Eu preciso tomar água. Vamos lá. A gente vai dar uma corridinha aqui de leves. Indo lá tomar água. Pelo menos agora a gente está em dois, né? Então, dá para tentar afugentar aí um predador que vai para cima de nós que não seja tão grande. Se for um grandão, não adianta. Só aceita. Eu consegui escapar por um milagre. Não sei como. Vamos correr aqui, ó. Tomara que ninguém enxergue a gente. Opa. Tem um dinossauro aqui, ó. Tem um dinossauro aqui. Olha lá, ó. Filhotinho detraite. Ali, ele, ó. Pequenininho aqui na frente, ó. Mandar amizade para ele. Eita. São dois. Ai, caraca, ele está tentando me atacar. Vou atacar ele. Ele está tentando me atacar. Se bem que o nosso irmão ali atacou ele, né, mas... É bom que a gente pegue ele até, porque daí ele está próximo da água. Mordi. Aí, deita ele, deita ele. Mordi de novo. Tomei uma cabeçada. Aí, mordi de novo. Está dando umas lagadinhas aqui, mano. Você sabe, né, que o meu ping está alto. Quase mordi, meu amigo. Toma. Cuidado, ele me acertou. Nossa, ele me acertou. Vou ter que sair daqui agora. Vou para o lado. Vamos para o lado que eu estou mal mordido aqui. Vou recuperar um pouquinho da minha estamina aqui também. Opa. Lá vem ele. Ah, ele parou. Beleza, então. Deixa eu deitar aqui. Porque eu estou quase morrendo. Olha, galera. Foi uma luta até que... Bem divertida. Embora o meu amigo ali, o meu irmão, tivesse atacado ele. Se a gente for pensar em uma estratégia, até que é bom ter uma carcaça aqui, justamente porque nós temos uma comida ali e água ali, que é muito próxima uma da outra, em vez de ter uma carcaça lá longe, sabe? Até a gente chegar ali, a gente pode ser morto. E também, os predadores podem não querer atacar a gente justamente por causa disso. Eles vão perceber que já tem uma carcaça ali e também já tem água aqui, então não precisa atacar a gente. É uma boa deixa também. Ah, tinha outro trike para lá, só que ele saiu correndo de medo. Acabamos pegando o irmãozinho dele. Opa. Eu acho que está vindo outros dilofossauros para cá. Tá, só deixa eu recuperar aqui então um pouquinho mais da minha vida e também sair o sangramento. E a gente já pode tomar água ali embaixo. Oh, estou vendo um rex daqui, ó. Pá, tomara que o sangramento termine até o rex chegar aqui. Eu não sei se é um rex ou um giga, mas pelo jeito que está andando parece ser um giga. Olha o giga chegando cada vez mais próximo ali. Está chegando. Qualquer coisa me levando sai correndo, mesmo com o sangramento. Olha ele ali, ó. Mordi. Não tem o que fazer. Vou atacar ele. Ah. Acabou o meu sangramento já. Perfeito. Acabou já o meu sangramento. Bem na hora que ele chegou. Vou tentar ajudar o meu irmão ali. Meu brother. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, ele só quer tomar carcaça. Ameaça ele. Beleza, deixa eu tomar água aqui. Rapidão. Aí vai chegar os outros de Lofossauro e a gente já corre esse aí. Ele foi para lá? Ah, ele está sangrando. Ou não? Cadê ele? Ali, ó. Deixa eu atacar ele. Toma. Mordi. Consegui morder ele. Ele está bravo. Ali, ó. Lá ele, ó. Aí, ó. Pelo menos sumiu agora. Aí, ele morreu. Aí. Morreu. Toma essa. Consegui eliminar ele. Muito bom. Aí, ó. Perfeito. Fizemos duas caçadas ainda. E agora eu estou ouvindo mais predador. Também escutei algum outro dinossauro aqui. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado e divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Nós temos uma página aí no Facebook. É só chegar lá. Até mais e tchau. Valeu. Tchau.